Olá, você que navega no Facebook já pode acompanhar o NBR Notícias sem sair de nossa fanpage. Basta clicar no ícone ao vivo do link que aparece na tela. Então já sabe, veja a próxima edição do NBR Notícias às 7h30 da noite também pelo Facebook. E não deixe de compartilhar e curtir mais esse canal de interação da NBR, a TV do Governo Federal.